Sua conversa Pedaços, olhares Seu silêncio que se desloca Tirando a roupa E as explicações Não são menos elegantes Do que as perguntas são Sua conversa incha De detalhes Quase rasgada Antecipando Rasgando a roupa E a explicação Não é menos elegante Do que a respiração Tirando a roupa E as explicações Não são menos elegantes Do que as perguntas são Do que as perguntas são Do que as perguntas são E a explicações Est Què acerto